Boa noite, terça-feira, 14 de junho. Hoje o Nesp Notícias fala de um dos esportes em ascensão em Bauru. Vamos receber o presidente do vôlei Bauru, o Adriano Puccinelli. Ele vai fazer um balanço do trabalho e comentar os planos para a próxima temporada. Você vai ver também. Depois do dia mais frio do ano, a população amanheceu mais encapotada para enfrentar o inverno antecipado. A boa notícia é que as temperaturas começam a subir amanhã. E você vai conhecer a bauruense que está prestes a escalar as montanhas mais altas do mundo. Ao topo do Everest, ela já chegou. A nova estação só começa na segunda-feira, mas o frio que fez ontem em Bauru já foi digno de inverno rigoroso. A mínima foi de 4 graus. Escaldados, os bauruenses foram para as ruas hoje mais bem preparados, para não congelar com as baixas temperaturas. Quem vê pessoas andando bem agasalhadas pelas ruas de Bauru pode até pensar que estamos em pleno inverno. Com a queda nas temperaturas dos últimos dias, quando os termômetros registraram 4 graus, o bauruense amanheceu hoje mais preparado para enfrentar o frio, principalmente quem trabalha ao ar livre. Marco é mototaxista e veio para o trabalho bem precavido, com touca, luvas, mais de uma calça e duas meias. De manhã é cruel, a gente é profissional nessa área e a gente não deixa. De manhã a gente está aqui desde as 6, 6 e meia da manhã, a gente está aqui e a gente enfrenta esse frio, o frio e mais a sensação do frio. Para piorar em dias de frio assim, a clientela ainda desaparece. Por mais que o passageiro vá atrás do motoqueiro, mas ele também sente frio. O impacto primeiro é do motoqueiro. Quem está na frente aí, a sensação do frio, chegamos a enfrentar praticamente zero grau, por esses dias frio aí, zero grau. Mas mesmo assim, os passageiros têm esse medo, essa sensação de frio e cai bastante corrida mesmo. As corridas são poucas mesmo. Mauro também diz que só com muita roupa consegue sair de casa para trabalhar. É difícil, né? Muito frio. De manhãzinha é duro, hein? Sair de casa cedo. Que horas o senhor acorda? 5 e meia. Que horas o senhor está na rua? Eu chego aqui no serviço 6 e meia. Então está bem frio? Está bem gelado. E para quem acorda antes das 5 da manhã para trabalhar, como esses feirantes, dias mais frios são um desafio ainda maior. Este pernambucano tem sentido a diferença nas temperaturas bauruenses. Lá é um clima muito calor, quente, e aqui a gente está passando por baixa temperatura, até 5, aí com sensação térmica de 3 a 4. É muito difícil para quem vive no Nordeste, mas graças a Deus, Deus tem dado graça e a gente está aqui todos os dias honrando, fazendo a nossa feira terapia. Já o Jorge não vê problemas. Natural do Rio Grande do Sul está há seis meses em Bauru, por isso se acostumou com as baixas temperaturas. A gente acorda cedinho, 5 e meia, então para aguentar o frio tem que ser com cachecol, com casaco mesmo. Mas ele é exceção, a maioria das pessoas foi surpreendida com o frio que faz na cidade. Muito frio. Aqui em Bauru a senhora não estava acostumada? Não. E a senhora estava acostumada com o frio? Não, assim não. Está muito fria, né? Está um pouquinho, é frio, mas está controlando assim. É gente, bom que aproveita os agasalhos. Segundo o IPMET, dois fatores contribuíram para a recente queda na temperatura. Nós estivemos sob a influência dos sistemas de alta pressão, que fez com que derrubasse essas temperaturas. E ficou tantos dias porque entrou um sistema de alta pressão e logo em seguida veio um outro núcleo que fez com que caísse um pouco mais, com baixas temperaturas um pouco mais intensas. O bauruense se assustou porque não estava acostumado. É, aqui como a gente tem o inverno, não é muito rigoroso, então a gente só tem essas baixas temperaturas quando você tem entrada dessas massas de ar. Então, mesmo no inverno, temos dias de altas temperaturas, né? Que sempre acontece, aqueles dias de temperaturas chegarem a uma máxima de 30 graus, isso sempre acontece. E se a dica em dias de frio é se agasalhar bem, o inverno antecipado pode ser uma oportunidade. Tatiana é artesã e já perdeu a conta do número de gorros e cachecóis que tem vendido nos últimos dias. Para mim está sendo bem vantajoso. Por quê? Está saindo bastante cachecóis, toca, está saindo bastante. As pessoas, então, estão procurando. Estão procurando. Nesse frio não tem jeito, né? A pessoa procura mesmo. Todo mundo saiu de casa encapotado, mas o clima deu uma aliviada nesta manhã. A mínima foi de 8,8 graus, um pouco menos frio. A boa notícia é que as temperaturas devem continuar em elevação. Vamos ver os detalhes no mapa. Quarta-feira, com céu aberto em todo o estado. A massa de ar polar estacionada sobre o sudeste começa a perder força a partir de amanhã e as temperaturas sobem um pouco. Bauru segue a tendência prevista por estado. Agora, a umidade do ar é de 64%. A velocidade dos ventos é de apenas 5 km por hora. Hoje, os termômetros variaram entre 8 e 22 graus. Para esta quarta, a mínima prevista é de 12 e a máxima é de 24 graus. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje 151 novos casos de dengue em Bauru. Agora, a cidade contabiliza 1.297 pessoas infectadas neste ano com uma morte. A Secretaria reforça o pedido para que a população faça parte dela e evite locais com água parada dentro e fora de casa. Os agentes de endemias continuam percorrendo os bairros com o maior número de casos da doença para combater os criadouros. Hoje, eles visitaram os bairros Ferradura Mirim, Núcleo Geisel, Jardim Chapadão e Bela Vista. Agora, uma atualização do movimento grevista na Unesp em Bauru. Professores e servidores estão paralisados desde o dia 23 de maio. Eles reivindicam reajuste de 12,38%, mas a reitoria propôs 3%, assim que as contas da universidade permitirem. A proposta não foi aceita e diversas atividades vêm sendo realizadas no campus. Hoje, teve uma palestra sobre o financiamento das universidades públicas. Alunos, professores e servidores técnico-administrativos se reuniram hoje, durante a tarde, para debater a situação financeira das universidades públicas. A palestra foi organizada pelo comando de greve da unidade, com o objetivo de discutir a forma de financiamento das instituições e os problemas enfrentados pela falta de investimentos. A gente nota que desde o século passado, da década de 90, que nós não temos aumento desse percentual de investimento nas universidades. E a gente vai fazer um resgate de toda a luta que o Fórum das Seis, a USP, Unesp, Unicamp, junto com o Conselho de Reitores, que também já colocaram emendas na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será votada esse mês ainda na Assembleia Legislativa, dá necessidade de um financiamento público para garantir o modelo de universidade que nós defendemos. Além da atividade de hoje, outras ações de mobilização estão programadas ao longo da semana. Nós estamos com uma expectativa amanhã de um ato público em São Paulo, buscando uma agenda com o governador de Estado. Então vai ter uma passeata da USP, concentração às 11 horas, e vamos até o Palácio buscar essa audiência. E tem uma reunião marcada na quinta-feira, no dia 16, com a equipe técnica do Cruesp e a equipe do Fórum, para tratar novamente da questão dos números das universidades, que esse é o grande foco hoje. No próximo bloco, vamos falar sobre o que o Conselho de Vôlei Bauru espera dessa nova temporada. A gente recebe o diretor do time, o Adriano Puccinelli. Voltamos num instante só. Voltamos e o assunto agora é esporte. O time de vôlei de Bauru está em preparação para mais uma temporada, disputando os principais campeonatos da modalidade. Para saber o que o bauruense pode esperar da equipe neste ano, recebemos em nosso estúdio o presidente do Conselho de Vôlei Bauru, o Adriano Puccinelli. Adriano, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço pela oportunidade. Adriano, neste ano a equipe montou um elenco que mescla jogadoras mais velhas com jogadoras jovens com muito potencial. Algumas já fizeram parte das categorias de base da seleção. A busca foi por esse equilíbrio? Exatamente. A nossa tentativa é de ter um time mais equilibrado este ano. E nós tivemos a oportunidade, além de nós escolhermos, elas também terem nos escolhido. Então nós trouxemos jovens valores do vôleibol brasileiro. Recentemente teve o torneio Montreux na Suíça, em que duas atletas nossas estavam na seleção brasileira, que são nossas duas levantadoras, a Juma e a Liara. E agora, recentemente, com a convocação da Sub-23, a Liara novamente foi convocada e a central Raquel também está fazendo parte da seleção brasileira. Juntamente, nós temos a mescla com jogadoras mais experientes para dar esse suporte. Nós temos a Mari, que continuou, a Deise, que é uma jogadora já mais vivida, a Taizinha e a nossa Líbero, a Arlene. Foram nove contratações ao longo. Exato. E tem mais jogadoras na mira do time? Para qual posição? O time está observando o mercado, para a gente ver pontualmente quais são os negócios que vão caber no nosso bolso, mas a gente pretende trazer pelo menos mais uma Líbero. A gente fala todo dia aqui que o país está passando por uma crise e o time conseguiu, pelo menos, manter o nível de investimento do ano passado. Como que vocês têm feito para atrair novos parceiros, patrocinadores? O nosso departamento de marketing tem trabalhado bastante com um projeto bem eficiente e, graças a Deus, pelo menos, a manter o investimento foi possível. E nós estamos tentando aí novos patrocínios para que a gente possa reforçar esse elenco e ter cada vez mais um time mais competitivo. De tudo que foi investido, Adriano, no ano passado e com os resultados que o time obteve, como que vocês fazem a avaliação? Foi um saldo positivo? Você precisa separar em dois momentos, duas análises. A primeira é analisar o projeto em si. A exposição do projeto, as propostas de marketing, elas foram um sucesso total. Tanto que o espaço que o time adquiriu na mídia foi muito grande. Então, a nível de projeto, muito bom resultado. A nível competitivo, a gente teve dois momentos. Um momento bastante interessante, onde a equipe conseguiu a terceira colocação no Campeonato Paulista. A inédita terceira colocação no Campeonato Paulista. E começou a Superliga muito bem. Tanto que, na fase inicial do campeonato, nós fomos a única equipe que derrotou o supercampeão Rio de Janeiro. Infelizmente, tivemos alguns problemas. Houve aí a troca do comando técnico. E, após, o time teve uma queda e não conseguiu reverter, tanto que acabou ficando fora dos playoffs, das oito primeiras colocações, que era a meta. Dentro dessa questão do espaço que o time vem ganhando, a conquista de torcida, vocês têm feito várias ações nesse sentido, né? Para levar o público para torcer pelo time. Sim. Esse é um ponto bastante essencial. Não só Bauru. Bauru e região adotaram o projeto, gostaram do projeto e são incentivadores. Comparecem no ginásio, acompanham as mídias, né? Mas, mais do que isso, o público de Bauru e região não é um simples torcedor. É um torcedor técnico, porque eles entendem muito da partida. Dão pitaco, né? Como bom brasileiro. Com certeza. E, assim, nós temos que ouvir. Temos que ouvir, fazer as análises e verificar o que é melhor para o projeto. E o projeto inclui ações sociais também. Isso acaba aproximando a comunidade, né? Do projeto. Sem dúvida. Nós estamos com o projeto iniciando aí de escolinhas. Nós agregamos aí o pessoal da terceira idade, que faz o vôlei adaptado, né? O vôlei de terceira idade. E nós estamos com o projeto agora também do vôlei de areia. Inclusive, dia 24, 25 e 26, nós vamos ter uma etapa do Campeonato Paulista aqui em Bauru. Onde nossa dupla feminina vai participar. E nos Jogos Regionais, a dupla feminina e masculina vão tentar buscar pontos aí para Bauru. Legal. E o time principal, o de vôlei, né? Das meninas. Vocês têm metas traçadas para os campeonatos deste ano. São quatro ao todo, né? Quais são os objetivos nessas diferentes disputas? Eu penso o seguinte, o projeto tem que evoluir e dar um passo à frente em cada competição que ele disputou. Então, nos Jogos Regionais, se nós fomos vice o ano passado, a meta é o título. Na Copa São Paulo e Campeonato Paulista, onde nós já fomos a terceira força, a meta é dar um passinho à frente e fazermos a final. E na Superliga, dar aquele passinho que faltou o ano passado e entrar no playoff. E estando no playoff, aí é momento e vamos ver o que acontece, né? Mas a ideia é estar disputando todos os playoffs. O primeiro desafio são os Jogos Regionais. E vai a equipe completa. O primeiro desafio, os Jogos Regionais, vai o elenco todo, representa a Bauru. E o clube está se preparando para esses campeonatos, mas sem a presença, pelo menos fisicamente, do técnico Marcos Kivieck, que ele está à frente da seleção da República Dominicana. Já era esperado esse distanciamento? Isso compromete de alguma forma a preparação do time? Quando nós fizemos a opção pelo Marcos, nós já tínhamos conhecimento da agenda dele em relação à seleção. Nós nos preparamos para isso, montamos uma comissão técnica de inteira confiança dele, tanto que o assistente técnico que está dirigindo a equipe nesse momento, a Fabiana, é irmão dele. Então, acredito que não vamos ter prejuízos na parte técnica, até porque eles já se prepararam para isso. E na parte administrativa, que passa por contratações, modelagem do elenco, além de nós termos tido várias reuniões enquanto ele estava em Bauru e, quando ele tem algum intervalo, ele vem para cá, hoje as mídias nos favorecem, de forma que a gente está em contato quase que diário. Tá certo, então, Adriano. Muito obrigada e boa sorte aí para o time nessa temporada. Eu que agradeço pela oportunidade. Depois do intervalo, você vai conhecer a história de uma bauruense que está perto de vencer um desafio ambicioso. Ela acaba de chegar ao topo do Everest e tem tudo para ser a primeira brasileira a subir as montanhas mais altas do mundo. É daqui a pouco, voltamos já já. A gente conta a história agora de uma bauruense que chegou ao topo do mundo, literalmente. Thais Amadei Pegoraro está prestes a se tornar a primeira brasileira a escalar as montanhas mais altas dos sete continentes. Ela passou por Bauru antes de seguir para o último destino, Papua Nova Guiné, na Oceania. A nossa equipe bateu um papo com ela. Thais é advogada, chegou a atuar na área, mas foi exercendo a função de coach, um tipo de instrutor que direciona a carreira de diferentes profissionais, que ela percebeu que tinha deixado alguns sonhos de lado. Entre eles, o de escalar o Monte Everest, na Cordilheira do Himalaia, a mais alta do mundo. Do escritório para a montanha, passou por uma empresa multinacional, onde eu pude sair do papel de advogada para recrutadora de executivos, de outros advogados. E ali eu percebi que existia mais do que só entrevistar e fazer a pessoa mudar de emprego. Existia uma possibilidade de eu ajudá-la no desenvolvimento pessoal e profissional. Então eu busquei um curso de coaching e eu percebi que eu mesma tinha pontos de desenvolvimento e tinha objetivos deixados para trás e sonhos, inclusive, dentre eles, o do Everest. Para isso, ela colocou os sonhos no papel, ou melhor, num projeto, que recebeu o nome de SETE, as iniciais de quatro competências, superação, experiência, transformação e ensino. Como chegar ao topo do Everest não era uma tarefa simples, Thaís definiu outras seis montanhas que escalaria cada uma em um continente. Uma preparação para a subida principal. Foi necessário muito planejamento e preparo físico para começar a jornada. Principalmente planejar um calendário que estivesse alinhado com as temporadas das montanhas, porque você não vai simplesmente para uma montanha quando você quer, né? Existe a época do ano certo para isso acontecer. Obviamente, teve um treinamento em academia, um treinamento mais específico possível. Então, arrastei pneu na areia, saco de areia, musculação na academia para dar base, muita escada para simular essa subida na montanha com mochila, com caneleira. E o preparo financeiro aliado aos pagamentos, às entradas financeiras que eu tinha dos clientes. O Monte Aconcágua, na Argentina, foi o escolhido para dar início ao projeto. Mas foi aí que aconteceu o primeiro imprevisto. Quando estava a cerca de 300 metros do cume, Thaís caiu e desistiu de completar a expedição. Foi uma sensação de um grande fracasso, porque eu tinha sofrido uma pequena queda, eu tive uma descarga de adrenalina, eu perdi muita energia e eu não sabia mais, né? A 300 metros do cume, se eu ia conseguir chegar no cume e voltar em segurança. Esse fracasso fez eu questionar o meu sonho e avaliar o quanto ele era forte. Depois ele fez eu entender que eu precisava me preparar muito mais, né? E, por último, ele me deu mais força para, então, levar aquilo adiante de uma maneira mais consistente. A atleta, então, refez o programa de escaladas. Foi para outras quatro montanhas, no Alasca, na Rússia, na África e na Antártica. E em janeiro deste ano, voltou a enfrentar o Aconcágua. Dessa vez, foi diferente. Foi muito importante para ver que quando a gente se prepara melhor, né? Você se diverte, você... Eu fotografei as outras pessoas, eu filmei, então eu estava muito mais preparada para aquilo, né? E quando eu falo nas palestras sobre fracasso, as pessoas se identificam muito mais do que com sucesso, né? Todo mundo tem fracasso para contar, nem todo mundo tem sucesso. E foi esse aprendizado que permitiu que a Thais realizasse o grande sonho de chegar ao topo do Everest. No último dia 19 de maio, ela venceu os 8.848 metros da montanha. Você simplesmente não chega na base da montanha e vai até o cume, né? Você faz várias subidas e descidas em altitudes diferentes para a adaptação do teu corpo. Então, isso foi muito desafiador. Quando você passa por uma coisa difícil e sabe que aquilo vai se repetir, isso demanda uma resiliência, um centramento, né? Uma conexão com o seu propósito de estar ali, que não é simples. Tanto que tem muitas desistências, né? Então, a dimensão, a grandiosidade da montanha, talvez eu nunca consiga explicar para quem não está lá. Agora, a Thais está perto de um feito inédito. Ser a primeira brasileira a escalar as montanhas mais altas dos sete continentes em apenas um ano. Daqui duas semanas, ela segue para a última expedição na Oceania. A montanha não é tão alta, é uma montanha abaixo de 5 mil metros. E o desafio é para chegar nela, né? Você anda mais de uma semana numa floresta, com lama até o joelho. Tem tribo canibal, né? Que se entra em guerra civil, você passa um perrengue, porque não tem a comunicação do inglês ou do idioma local. E também, se fechar, se tiver guerra civil, eu não consigo cumprir o meu projeto. Então, tem várias variáveis aí que a gente está esperando que não vão implicar, não êxito. Eu não gosto da palavra fracasso, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. Hoje, a Thais está em treinamento no Parque do Itatiaia, no Rio de Janeiro, para seguir para a última etapa do Projeto 7. Ela embarca na semana que vem. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às sete da noite, ao vivo. Tchau! Tchau! Tchau!